Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês um vídeo de BF4, cara. Isso mesmo, depois de muito tempo sem trazer BF4 no canal, hoje resolvi estar trazendo. E cara, mano, eu tô meio enferrujadão, como sempre, a mesma desculpa de sempre, tá ligado? Mas a gente vai tentar fazer alguma coisa, cara. Estamos em operação surto e vamos ver o que a gente consegue fazer, cara. Eu já vou nascer aqui com o parceiro e ver que o cara tá invisível. Você já vê que o cara tá invisível, tá ligado? E vamos tentar aqui, estamos usando a Ace-23, cara, que é uma arma que eu gosto de estar jogando. Lembrando galera, que o gameplay aqui, eu não sei o que vai acontecer, cara. Porque esse mapa aqui eu não conheço, eu não conheço muito bem esse mapa. Vamos ver aqui. Cadê, cara? Ui! Mano, você é louco! Opa, levando a primeira vítima, já revidando. Ó! Ah, matei no descrimilador, mano! Você é louco, tio! Na cagada, mano! Ah, é parceiro, mano. Vamos matar até parceiro. Mas mata tudo! Ah, mano, você é louco! Mano, você é louco! O bagulho aqui tá frenético, irmão! Ah, já perdemos aí, já foi um... Já fomos... Vamos pro segundo round aí, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu volto. Galera, vamos dar continuidade aqui, começando aqui novamente. Deixa eu só mudar um pouco essa mira, cara, da Ace. Vamos mudar a mira aqui. Deixa eu ver, eu vou colocar... Eu acho que é a Coyote, cara. Vamos aqui. Acessório, não vou colocar nada. Cano pesado, vou deixar o cano pesado. Empunhadura vertical. E vamos ver aqui, granada de incendiado. Tá aí, tá chique, cara. Você é o líder do pelotão? Será que estamos em quantos personagens aqui? Ah, cara, vamos lá. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui com o bagulho. O processo é lento e vamos matar. E vamos dar tiro. O negócio aqui é pegar bomba, cara. Como é que é? Cara, o que é isso? Achei que eu tinha caído do server, cara. Vamos lá, galera. E lembrando, galera, para não deixar aquele likezinho para ajudar a gente na divulgação, porque a gente vai estar fazendo aí gameplays variados, cara. Como é que vai funcionar, cara? Mano, o canal do Metrall é isso aí, irmão. O canal do Tutivo Metrall é isso aí, mano. A gente vai trazer gameplay de Ark, gameplay de FPS, gameplay de tudo. E o bagulho está fechando o pau aqui, cara. Vamos por aqui, que é questão de sucesso. Estou caguetando alguém no mapa? Não, não tem ninguém. Cara, faz um tempinho que eu não jogo BF, cara. Estou meio, meio assim, estranhando algumas coisas e tal. Mas, ai, pô. Mano, você é louco, velho. Vai, vaza, Metrall, vaza. Que aqui não vai dar para você, não, Metrall. Caramba. Nossa, que travada. Ah, mano, olha só que coisa linda. Isso aí foi uma travada que não deveria ter acontecido. Pô, isso aí foi sacanagem. O cara não estava atrás de mim, eu travei. Isso daí não sei se é erro de conexão. Que porcaria que é, mano. Mas vamos lá, vamos nascer aqui. O cara já está em combate aqui. Isso aí não foi legal, tá? Isso aí não foi legal da parte aí. Não, fiquei chateado, tá? Hashtag chateado. Hashtag chateado, cara. Vamos lá, mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui que o bagulho é osso. Pô, isso aí é lento, vamos meter tiro nesse sem vergonha. Porque aqui a gente sai na ruxadinha marota, na ruxadinha gostosa. E vamos ver se a gente consegue aí ganhar essa partida, cara. Porque com nós é assim, mano. Com nós nós inventamos, nós tentamos, nós fazemos qualquer negócio, cara. Onde é que está? Vamos lá, mano. Vamos lá, cara. Tem alguém no meu pelotão aqui? Tem alguém no meu pelotão aqui? Tô olhando no mapa aqui pra ver se eu vejo inimigo. Temos que defender lá, cara. Vamos defender essa bagaceira, irmão? Vamos lá. Ah, mano. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Cara, preciso de médico. Toma aqui, médico aqui, tio. Pega aqui, irmão. Pega munição. Caraca, velho. Vamos lá. O time inteiro, cara. O time inteiro andando pra lá e pra cá que nem tonto, mano. Ah, lembrando. Estamos com a nossa page aí na descrição. Pra você não perder nada do que está acontecendo da atualização do canal do Metralha. Não deixe de curtir a nossa fanpage, cara. Cadê o cara que estava aqui, mano? Toma. Morreu, não deu nem negativo. Com nós é assim, não é mata mesmo. Tem neguinho aqui, irmão. Tem neguinho aqui, ó. O que, mano? Falei pra você que tinha neguinho aqui. O cara não viu, mano. Ô, louco, irmão. Deixei com 30 de life. O cara com a arma me matou, cara. Aí, gol 44. Logicamente que ela tem um dano muito alto. Só que na situação que ele fez aí foi meio apelativo, tá ligado? Eu atirei e queima a roupa no camarada, irmão. Nossa, e o respawn nosso tá meio complicado, cara. Não estamos conseguindo dominar nada, irmão. Não estamos conseguindo dominar nada, velho. O cara que tá jogando com a gente aí tá meio perdido, irmão. Vamos lá, vamos defender lá, irmão. Tô dando as ordens aí. Vamos defender essa porra aí, velho. Porque com nós aqui é assim, mano. É, lógico que eu tô... Eu tô mandando ordem aí, tio. Caraca, velho. Onde você tá indo, irmão? Vai pegar então? Pega a bomba então, velho. Já que você quer ir pegar sozinho, vai lá. Vai na sua caminhada, na sua braqueada sola aí, mano. Solicitar ordem, irmão. O que você quer ordem aí, tio? Vamos defender essa bagaceira aí, ó. Vai lá, mano. Olha lá, tô dando ordem aí, tio. Ai, caraca. Tá aqui o kit médico, beleza, cara? Como foi isso? Olha que coisa linda, irmão. Coisa linda, hein, tio? O Legos Coros, não sei o quê. Cara, deixa eu ver como que tá a situação aqui. Não, aqui. Aqui, vamos, vamos. Só quero ver um negócio, galera. Deixa eu ver aqui como é que tá a conexão. Executar o teste aqui só pra ver como é que tá a conexão. Não, pra ver se a gente... Ah, tá alta, cara. Não tô tendo perca, não tô tendo nada, cara. Vamos lá. Tá show, tá show. Tá show. Beleza, cara. Vamos lá. Entrou no pessoalzinho ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, ó. E aí, irmão? Caraca, velho. Os caras tão... Tão na braqueada meio nervosa aí, mano. Não é pra matar eu não, mano. Cadê, velho? Pau tá fechando aqui, irmão. Olha lá, mano. O cara do tanque lá, do carrinho lá, mano. Aí, mano. Com nós é assim, nós mata mesmo, tá ligado? Com nós, nós não deixa passar batido, não. O carro não trava assim, não, meu querido. Vai, porra. Você é louco, velho. Essas travadinhas aqui, tá acabando comigo, irmão. Não sei o que tá acontecendo aqui, que o bagulho é... É também complicado, velho. Aí, é parceiro, é amiga, tudo irmão. Tamo junto, é nós. Vamos na braqueada aqui, vamos correr. Vamos lá pra alfa, cara. Vamos pra alfa ali. Vamos implantar essa bomba na alfa aí, fazer um regaço, mano. Mas não conseguimos implantar nenhuma, cara. A gente tá aqui na correria, não tá fazendo nada, mano. Aí sim, hein, mano. Amigo e eu metendo bala no amigo, cara. Com nós é assim, nós mata até o amigo, mano. Caraca, vai, vai, vai. Ô, louco, irmão. O cara veio com o que ali? Objetivo destruído. Show. Pelo menos o objetivo foi destruído, né? Eu fui eliminado em combate. Eu acho que alguma coisa deve ter explodido perto de mim. Mas tamo junto aí, mano. Você não tá ligado da cena, velho. Você não tá ligado da cena. Vamos lá, cara. Vamos lá. Os caras tão tudo aqui, meu corre. O que os caras tão fazendo aqui, irmão? Vocês tão aqui sozinhos, velho. Cadê a bomba, velho? Sem a bomba não adianta nada, irmão. Sem a bomba não adianta nada, cara. Os caras vão ficar ali só na... Acho que eles tão esperando os inimigos brotarem ali, né, mano? Cadê? Nasceu a bomba? Alguma coisa do gênero? Não, velho. Ah, mano! Como que pode isso? Vocês notaram a situação? O cara desceu do carro. Ele pegou. Eu atirei primeiro. Ele arrancou a arma e me matou. Lógico que é com a única 6, cara, que tem um dano superior a qualquer arma. O dano dela é muito alto. Então, isso daí que teve uma vantagem. Mas, mano, é foda, velho. Mas, cara, uma das coisas que eu vou falar pra vocês. Uma das coisas que me deixa mais impressionado em jogar o BF, cara, é que o BF nunca vai perder o seu sistema de jogo competitivo. Um querendo ser melhor que o outro, cara. E BF1 está para chegar aqui, cara. Toma, filhão. Ah, mano! O mesmo cara ou não? Ah, o mesmo cara, velho. Agora veio com a... Ah, não. É que é a Desert Eagle, né? Essa aí, no caso, é a 44. Deagle? Deagle? É, deve ser essa arma aí. Mas, vamos lá, cara. Vamos nascer aqui junto com os parceiros. Ficou nós já assim. Vai nas costas. O cara nasceu em algum lugar aqui, irmão. O cara nasceu em algum lugar aqui. Vocês não estão vendo. Você é louco, velho. Objetivo destruído. Aí, sim. Mais um objetivo destruído, cara. Estamos aí com os objetivos todos. Aí, o timinho está bom, cara. O timinho está chique, velho. O timinho está show de bola, velho. Não está deixando a desejar, não, irmão. Vamos lá. Vamos dar aquela corridinha marota por aqui. Porque o bagulho é osso. O processo é lento. Vamos ver. Procurando nova bomba. Cadê a nova bomba, irmão? Nova bomba sumiu. Onde está? Ninguém me fala sobre a nova bomba. Caraca, velho. Mano, o jogo em si, cara. Eu achei que eu estava meio ferrojadão, mano. Até que estou dando uma arranhada. Uma jogadita de leve. Uma jogatita. Vamos lá. Ah lá. Nova bomba a 60 metros, cara. Vamos lá. O pessoal vai pegar a bomba. Já vai tomar tiro. Eu vou ficar aqui só no recuo, cara. Só no recuo. Caraca. Nossa, o time inteiro deles aqui, velho. Revive aí, porra. Ah, mano. O cara passou batido no revive, cara. Isso que é foda, cara. Cadê os médicos? Cadê os médicos, velho? Cadê os médicos, irmão? Ah lá. Agora eu não consigo nascer em lugar nenhum. Eu não consegui nascer só no ponto de respawn aqui, cara. Lá em cima. Lá na PQP. Vamos lá, galera. Vamos pegar a bomba. Pegou a bomba. Soltou a bomba. Soltou a bomba. Membro de pelotão nasceu comigo, cara. Isso que é importante. Cadê, velho? Pior que andando assim livremente, cara, é bem complicado. Porque a gente acaba perdendo um pouco o foco do objetivo. Ah lá. Nossa, mano. O time inteiro morrendo ali na frente, ali, ó. O time aliado. Vamos ver o que que pega aqui, cara. O cara já vai com o carro ali desossando. Já vai metendo o sarrafo. E eu tô aqui. 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 O controle da bomba. A arma foi largada. A banda foi largada. Caraca, velho. O bagulho foi meio tenso. Você é louco, mano. Tem uma tá aqui. Tá fudendo aqui, mano. Tá botando pra fuder mesmo. Tá. Não tá. Coisa errada não, mano. Vamos lá. Vamos dar aquela corridinha por aqui, mano. Que aqui é questão de sucesso, tá ligado? Com nós é assim, mano. A gente corre pra cá, corre pra lá. Ixi, o pau fechou aqui, hein, mano. O pau fechou aqui, hein. Vamos reviver o parceiro. Isso é louco, mano. Aqui com nós é assim, mano. Mas corre mesmo dos caras, mano. Mas foge na braqueada aqui, ó. Caraca, velho. Os caras tão vindo por aqui. Aê. Ah, mano. Eu ia... Única seis. Esse filho da mãe me matou quatro vezes, irmão. Ah, não. Esse única aí. Esse cara com a única aí. Ó, mano. E ninguém me revive. Eu vou no maior sacrifício aí pra reviver os caras. Os caras não me... Ah, mano. Assim não dá, velho. Assim não dá. Assim não dá. Vamos lá. Vamos nascer aqui mesmo. Vamos nascer aqui mesmo. Tipo, nós é assim. Nós já nascemos quase morrendo, mano. Você é louco, velho. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vai, vai, vai. Tem cara aqui em cima que eu sei, mano. Cadê, cadê? Não, não vou reviver mais, não. Toma, mano. Pé da orelha, mano. Com nós é assim. Nós mata até pelas costas. Até pelo vento, mano. Você é louco, tio. Você é louco. O que aconteceu? Ah, mano. Até a lupa da porra da lupa apareceu aqui. Nesse Xbox, filha da mãe. Mas, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like favorito. Ajuda a gente na divulgação. Tamo junto. Não se esqueça de... Vamos lá. Vamos lá.